Volta a ser discutido na Câmara Municipal de Rio Preto, projeto de lei que visa substituir as sirenes por toques musicais nas escolas municipais da cidade. A proposta traz vários benefícios, principalmente para os autistas que possuem sensibilidade auditiva. Acompanhe. Basta ouvir a sirene. Os alunos já sabem que chegou a hora de entrar para a sala de aula, sair para o recreio ou ir para a casa. Mas o barulho que para alguns é motivo de felicidade, para outros, como por exemplo os autistas, é motivo de incômodo. Eu brincava com ela com instrumentos, com pandeirinhos, com algumas coisas, e ela já começava a colocar a mão no ouvido. E aí eu achei que seria por ela ser precoce, algumas coisas que seriam mais atrasadas, ela aprender, ela falar, andar. Mas aí depois eu descobri que não. Por ela ser prematura, ela já estava normal pela idade dela, estava crescendo normal, mas os sintomas do autismo começou. Aos dois anos, Joyce percebeu o desconforto da filha com os sons e barulhos nos ambientes. E por isso, passou a estimular a Anitta em casa. Eu comecei a estimular ela bastante. Isso é o importante, né? O estímulo, tanto em clínicas, na fonoaudióloga, tanto em casa. Eu comecei a trabalhar com instrumentos com ela. Então ela foi aprendendo a escutar esses volumes mais altos, mais graves, mais agudos. Essa profissional afirma que não são todas as pessoas com transtorno do espectro autista que possuem hipersensibilidade sensorial. Porém, os barulhos são capazes de gerar crises. A maioria dos autistas, de 50% a 80% dos autistas, eles têm uma hipersensibilidade auditiva. Então, dependendo da sonoridade, do volume ou da intensidade, isso causa um incômodo, um transtorno, até um sofrimento terrível. Pode vir até desencadear uma crise involuntária naquele momento. Com o objetivo de evitar essas dificuldades, a Câmara Municipal de Rio Preto vai discutir mais uma vez sobre um projeto de lei que prevê a substituição das sirenes por toques musicais. Se aprovada, a medida será implantada em todas as escolas municipais da cidade em um prazo de seis meses. Na justificativa do projeto, é citado que, embora a legislação federal garanta o direito e proteção aos autistas, muitos ainda sofrem com falta de adequações necessárias nas escolas e espaços públicos e privados, problema que chegou até a Câmara Municipal. O projeto, ele já passou pelas comissões de justiça e redação, o projeto é legal, já foi aprovado pela legalidade e hoje nós votaremos o mérito. Não teremos nenhum problema, esse projeto será aprovado e depois vá para o prefeito, para vetar ou não. A iniciativa agradou aqueles que conhecem a realidade do autismo, a adaptação necessária para garantir a inclusão e bem-estar dos alunos e preservar a tranquilidade de pais como a Joyce. Eu acho importante porque, assim, onde eu acho que tem inclusão, tem que ter adaptação. Então, se eles querem incluir crianças assim, tem que ter coisas adaptáveis a ele. É comum, como qualquer outras pessoas. Então, tem que adaptar. É uma lei que beneficia eles. Não são todos eles, mas já ajuda muito, muito a concentração dela na escola. Ela chega mais incluída na escola, mais aconchegante para ela. Ela vê que a escola é um lugar gostoso, que ela pode ficar sem preocupação, sem ela passar nenhum sofrimento. Aí, esse projeto é muito importante, principalmente porque existe um trabalho das escolas municipais relacionado à inclusão. E eu acho que isso se enquadra também na inclusão, porque é um dos sentidos deles, que é a audição. Então, não pode ser bagunçado isso, porque depois interfere em todos os outros processos. Olha, é muito importante isso, até porque tomara que seja aprovado, porque essa sirene aí é ruim para qualquer um. Eu tenho péssimas recordações dessa sirene. Nossa, não é verdade? A gente ficava tenso. Quando eu estava na escola, meu Deus do céu, isso é lógico, você estava com fome, querendo ir ao banheiro, fazer um lanche ali, ou até mesmo ir embora. Você ficava aguardando a sirene, mas isso daí não é bom para ninguém. Imagina aí para as crianças e adolescentes autistas. Então, tomara que realmente seja aprovado. Isso é para o bem de quem necessita. A gente até que ficava tenso assim, levava um susto, mas ia de boa agora. Para quem tem a sensibilidade auditiva, é muito ruim. Então, agindo coerentemente, na verdade, eu tinha que colocar algo bem tranquilo. Na verdade, luzes de repente, eu não sei qual é a opção que atenda a necessidade aí, mas tomara que passe esse projeto.